Então pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos vir aqui no nosso Dreamwave, vamos vir aqui em site, new site, novo site, tá? A gente vai estar criando um site, então vamos colocar controle, underline stock, que é a nossa pasta que a gente integrou lá, tá? Então aqui nós temos a pasta site local, é onde a gente vai estar colocando onde está a pasta do nosso site, tá? Nós vamos vir aqui, clicar nesse procurar pastas, vamos vir aqui na pasta controle, underline stock, tá? Vamos clicar em salvar aqui, ele já está pegando. Agora a gente vai vir aqui em servidores, vamos clicar nesse sinalzinho de mais e vamos configurar isso aqui. Aqui vai ser o nome do nosso servidor, no meu caso eu vou colocar o mesmo, vou colocar controle, underline stock, ok? Aqui eu vou colocar local e rede e eu vou escolher novamente a pasta, que é a pasta controle, underline stock, ok? Aqui vai ser o link, no nosso caso vai ser localhost, barra, controle, underline stock, ok? Vou salvar, vou clicar aqui em testando e vou clicar em salvar. Já está feito o nosso site no DreamWave, tá? Então nas próximas aulas a gente vai estar dando início aí a configuração do nosso banco de dados.